Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje, com muita alegria, celebro a publicação desse livro, Psicanálise de Transtornos Alimentares, volume 3, compilado pela CEPAM, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e da Bulimia, em homenagem à clínica Sibeli Weinberg. Eu que já pertencia à CEPAM, questão de 10, 12 anos atrás, tanto trabalho aí com a temática dos sofrimentos alimentares, estou muito feliz aqui de retornar com as minhas colegas, com as minhas amigas, para a gente falar aí desse projeto, dos precursores dessa publicação, e por isso eu passo a palavra agora para a Patrícia Gipstein Jacobson, e onde ela vai poder nos trazer mais detalhes de como foi compilada essa coletânea, e trazer aí para nós mais ideias da psicanálise com os sofrimentos alimentares, os transtornos alimentares, e depois as demais participantes, que são também coautoras aqui do livro, infelizmente não são todas as autoras que puderam estar aqui hoje, mas espero que seja aí um bom aperitivo para que se tenha noções aí do livro, né? Então, eu passo agora a palavra para a Patrícia, que vai tecer aí as suas considerações, a sua introdução. Bem-vindas e boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Oi, pessoal, boa noite. Daniel, muito obrigada de verdade pelo convite, né? Ficamos todas muito honradas e fico muito feliz de poder falar da CEPAM e de poder falar do livro, né? Recém-lançado. Eu não sei se todo mundo conhece a CEPAM. A CEPAM é a clínica Sibeli Weinberg de estudos e pesquisas em psicanálise da anorexia e bulimia. A CEPAM tem uma história muito longa, né? A história da CEPAM começa... A CEPAM foi, na verdade, lançada nos anos 2000 pela Sibeli Weinberg e pela Ana Paula Gonzaga, mas antes disso a CEPAM já era um grupo de estudos, né? Ela não tinha estrutura da CEPAM, ela era um grupo vinculado ao Departamento de Formação em Psicanálise dos SEDES, né? E em 2000 a CEPAM fica independente, ainda contava com vários membros do departamento, conta até hoje, né? Eu sou membro do departamento, a Ana Tereza que está aqui é membro do departamento, aqui entre as autoras desse livro a gente tem vários membros do departamento. Eu acho que eu vou contar um pouco do que faz a CEPAM, do que se trata a CEPAM, né? A CEPAM tem dois grandes vieses, que é a pesquisa em psicanálise das temáticas alimentares, né? Não só da anorexia e bulimia, como tá no nome, hoje a gente também se ocupa aí das questões da compulsão alimentar e também a gente não precisa fechar critério, né? A coisa dos transtornos alimentares, né? Essa nosografia tão psiquiátrica que tá até no nome, é só pra dar um norte pra que a gente possa saber do que se fala, pra que a gente possa ter esse diálogo com profissionais afins, né? Principalmente entre as equipes que cuidam de transtornos alimentares, que são equipes multidisciplinares, então é só pra ser uma linguagem comum, né? A gente não tá preocupado em fechar critério, né? Em DSM, né? Então essa é uma parte importante. Então eu tava falando dos dois vieses. Um vies é a pesquisa psicanalítica, então a gente tem um banco de dados bastante robusto hoje, né? Se a gente contar que não é uma instituição hospitalar e esse banco de dados a gente pode acessar ele, ele tem desde dados quantes até dados quales, a gente pode acessar ele e publicar, né? Sejam dissertações, teses ou então artigos, vários dos artigos aqui de autoras que são da CEPAM. Nesse livro a gente não tem só autoras da CEPAM, a gente tem convidadas da CEPAM também. Então vários desses escritos, eles tiveram berço no banco de dados da CEPAM. O banco de dados da CEPAM, ele também deu voz a esses livros aqui, a gente tem algumas publicações da CEPAM, vou só mostrar aqui um pouco, porque eu acho que pra quem se interessa pela psicanálise de transtornos alimentares, eu acho que é legal. A gente tem esses livros aqui, que tem Faces do Martírio, que é da Sibeli, que é fruto do doutorado dela, esse é o primeiro. Aí o segundo livro é o Atendimento de Pacientes com Transtornos Alimentares, da Gabriela Mausiner, que é muito legal. O terceiro livro é o A Quem Pertence essa História, que é sobre a transgeracionalidade dos transtornos alimentares, que é da Cristiane Baldin Adamila Wandi, que também é fruto do mestrado dela. A gente tem o da Marina Fibbi, que chama Pouco Corpo, não, muito corpo, poucas palavras. Ele não tá aqui, ele tá no meu consultório, então eu não posso mostrar ele aqui, mas ele segue esse mesmo padrão e a capa é vinho. E recém, agora que vai ser lançado, muito brevemente, tem a minha publicação, que também é fruto do meu mestrado. O meu mestrado é a figura do analista na Clínica das Anorexias e Bulimias. O livro eu chamei de O Psicoterapeuta de Transtorno Alimentar, uma compreensão psicanalítica. Todas essas publicações, elas foram lançadas pela SAI Editora, chama Coleção CEPA Dissertações. E, além desse livro super novo que a gente lançou na terça-feira, ele é o volume 3. Então, tem o volume 1, que é esse daqui, que é de 2010, e tem o volume 2, né, que é de 2016. O volume 1, infelizmente, ele tá totalmente esgotado. O volume 2, a gente tem ele ainda à venda na versão eletrônica, não na versão impressa. Então, esse é o primeiro viés. O segundo viés, que também tá aqui no livro, é o viés do atendimento social em transtornos alimentares, né, principalmente porque a gente sabe que o atendimento em transtornos alimentares é altamente custoso, né, por ser multiprofissional e muito especializado, né, e porque sabemos também que profissionais especialistas nas temáticas alimentares se fazem necessários nessas equipes, né. Então, a CEPAM, ela busca fazer esse atendimento, e por atendimento social, a gente entende na CEPAM que é esse atendimento de acordo com a possibilidade financeira do paciente. E a gente também se ocupa fortemente da questão da disseminação do, né, da temática e do conteúdo da psicanálise dos transtornos alimentares. Isso estão em todas essas publicações, mas também da formação de analistas de transtornos alimentares. Então, a gente tem reuniões periódicas, os membros da CEPAM estudam, a gente estuda juntos, né, a gente discute caso clínico, a gente é muito aberto a receber convidados, né, Daniel já foi, Aline já foi, né, pra dar aula pra gente, né, pra que a gente possa ter essa interlocução, essa troca com profissionais, sejam psicanalistas, no caso dos dois, ou sejam nutricionistas, psiquiatras, educadores físicos, né, a gente procura aí uma ampla gama de profissionais pra que a gente tenha realmente uma formação bastante sólida. A gente também se ocupa de supervisões, né, de fornecer supervisões, cursos e grupos de estudo. Então, essa é a CEPAM. Em 2019, infelizmente, a gente perdeu a Sibeli. A Sibeli faleceu e desde 2019, eu e a Ana Carolina Saraiva ficamos a cargo da coordenação da CEPAM, como era vontade e desejo da CEPAM, né, já, ela, ela deixou tudo isso muito preparado e deixou outra coisa bastante preparada e engatilhada, né, e, que foi esse livro, né, então, é, toda a concepção desse livro, desde as autoras, a editora, as temáticas que seriam exploradas no livro, é, tudo isso foi formulado e concebido pela CEPAM, né, e, né, e ela foi, ela foi me colocando, né, pra fazer isso junto com ela, né, e depois da morte dela, eu conversei com a Carol e falei, posso levar à frente o projeto? Ela falou, deve. E foi isso que eu fiz, né, tentei levar à frente o projeto sem mudar nada, né, a não ser duas autoras que não puderam entregar os seus trabalhos, é, esse, todo, né, é, é tudo muito original, é tudo fruto da Sibeli, né, tudo que tá aqui. E é um livro muito rico, é um livro muito bonito, é, é um livro que aborda a questão, é, das anorexias, bulimias, compulsões alimentares, aborda tanto questões clínicas quanto questões teóricas, é, é um livro muito atual, a gente tem, eu posso até, é, falar um pouquinho aqui, é, das autoras e o título de cada capítulo, porque é muito legal, a gente tem tanto temáticas muito atuais, né, como o atendimento online, é, que se iniciou na pandemia para pacientes de questões alimentares, é, como, é, essas questões, né, as doenças da imagem, é, quanto a questões da virtualidade, é, quanto questões mais tradicionais, né, antigas e tão necessárias, é, dentro do nosso exercício da clínica. É, acho que eu posso falar um pouquinho, né, Daniel, de, das autoras e, é, vou mostrar, porque são muitas autoras, é, é, importante dizer aqui que todas as autoras que aqui constam, é, pelo menos as primeiras autoras são todas especialistas, né, e fazem um estudo sistemático e um atendimento sistemático a transtornos alimentares, né, então é uma honra, é, tê-las aqui no livro. É, e também, acho que para, para começar, a gente resolveu colocar, é, abrir o livro com um artigo da própria Sibeli, não é um artigo novo, é um artigo, obviamente, que já tinha sido publicado, é, mas como forma de homenageá-la e, no final, a gente terminou com uma crônica da Sibeli, né, uma crônica que conta exatamente, é, da junção, é, da doença, do câncer, é, com transtornos alimentares, é, uma crônica, é, curta, muito profunda, muito delicada, é, que foi muito importante. Então, esse primeiro artigo é dela, sobre a necessidade imperativa de controle nos transtornos alimentares. Depois, a gente tem o capítulo da Aline, que é o encontro dos corpos na clínica, o oco do corpo obeso e o corpo do analista. Depois, a gente tem o capítulo da Ana Carolina Saraiva, que é cuidado ou controle? Cuidado com controle? Cuidado e controle? Na clínica dos transtornos alimentares, o controle e a relação entre pais e filhos. Depois, a gente tem o capítulo da Ana Tereza, de Almeida Alonso, que está aqui, vai contar hoje um pouco, que é alguns aspectos da constituição do aparelho psíquico e do corpo libidinal, articulados com a primeira relação de objeto na teoria psicanalítica, da clínica dos transtornos alimentares. Depois, a gente tem um capítulo da Camila Deneno Pérez, que é Desencontros Iniciais e a possível construção de uma relação terapêutica. Depois, a gente tem o artigo da Carla Puglisi, que é o mínimo para viver a arte como recurso simbólico no tratamento de uma jovem com anorexia. Aí, temos o capítulo da Cristiane Adami Lawandi, que é reflexões sobre a prevenção em transtornos alimentares, o trabalho com grupos de familiares e fenômenos transgeracionais. Depois, a gente tem o artigo da Fabiana Gama Pereira e da Elisa Gama, que é No Limite da Palavra, o corpo, a clínica psicanalítica e os impasses atuais. Depois, a gente tem o capítulo da Esther Schomer, que é grupo de família, o importante acréscimo no tratamento de homens com transtornos alimentares. Aí, a gente tem o artigo da Fernanda Calil, que está aqui hoje também, que é a clínica da compulsão alimentar. A gente tem o artigo da Gabriela Domingues Caetano Soares Maia e da Marta Rezende Cardoso, que é Trauma e Fronteiras do Ego, elementos de destaque nas patologias alimentares. Aí, a gente tem o artigo da Gabriela Mausiner, que é especificidades da relação transferencial na clínica dos transtornos alimentares. Na sequência, vem o da Ilana Tawil Schwarzman, que é Quantos ML tem a sua felicidade? Transtornos de imagem e constituição psíquica. Na sequência, a gente tem o da Ivy Martinez, que é o Caminhar de Ana, do sonhar em branco à simbolização. Depois, o capítulo da Jaqueline Pinto Cardoso, que é da barriga cheia ao frio na barriga, deslizamento significante no tratamento analítico. Daí, o capítulo da Maria Helena Fernandes, que é a clínica psicanalítica da anorexia e da bulimia e a lógica perversa. Depois, a gente tem o capítulo da Marina Fib de Sico, que é o mal-estar na psicanálise, a corporeidade na clínica virtual. Depois, o capítulo da Marina Budi, da Marina Ribeiro e da Daina Bitar, que as problemáticas na diferenciação entre mãe e filhas, um estudo de caso. Depois, o artigo da Marina Ramalho Miranda, que é Quando a alma sangra, o corpo padece, o mundo objetal violento dos transtornos alimentares. Depois, a gente tem um capítulo meu, que chama A Condição Mental do Analista na Clínica dos Transtornos Alimentares. Na sequência, tem o segundo capítulo meu, que tem o nome de Palavras Adormecidas, Mídias Sociais, Transtornos Alimentares e Subjetividade. Aí, a gente tem o capítulo da Silvia Brasiliano, que é Compulsão Alimentar e Compulsão por Álcool e Outras Drogas. Substituição de sintomas. Na sequência, a gente tem o capítulo da Thalita Azambuja Nassif e da Thais Fonseca de Andrade, que é Uma Reflexão sobre Psicanálise, Cura e Transtornos Alimentares. E aí, depois, a gente termina com esse artigo que eu já falei da Sibeli, que chama Emagrecer a Qualquer Preço. Então, achei importante falar, espero que não tenha ficado uma Sante, para quem ouviu, né? Mas achei importante falar, porque eu acho que aí dá uma ideia da riqueza que a gente tem no livro. Nossa, incrível! E você sabe que faz muito tempo que eu não sentia uma voracidade bibliotecária por um livro de psicanálise, né? E logo quando eu vi o livro, dei uma folheada, né? O próprio livro em si, o aspecto, inclusive, vamos dizer assim, estético dele, né? Já é muito gostoso. Por exemplo, teve um amigo que veio aqui no consultório e pegou o livro. Olha, que legal! Capa dura, nossa! Cheirou, assim, né? O livro, ele já tem um aspecto, assim, bastante convidativo. Ele é um... Eu sei que é meio clichê, mas já é um prato cheio, né? Uma coisa meio para ser devorada, degustada. É uma coletânea com vários autores, né? Muitas autoras, né? Então, eu gosto muito disso. É algo que a gente preza aqui bastante no canal. A diversidade de estilos, de transmissão, que podem coabitar aí, né? Num mesmo livro, ao invés daquele saber monolítico, meio desgastado, né? Com palavras prontas, né? Aqui, realmente, nós vemos que tem uma... Bastante autoria, né? Bastante originalidade, com uma linguagem acessível, mas com bastante conteúdo ao mesmo tempo. Então, queria fazer esse comentário que eu fiquei com bastante água na boca aí, para poder degustar o livro. Obrigado por essa apresentação aí da CEPAM, né? Dos projetos de vocês. Então, agora, eu acho que a gente pode seguir, né? Com algumas das autoras que estão entre nós aqui, que vão falar especificamente aí dos textos que escreveram. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Quem gostaria de ter a palavra agora? Aline! Posso começar por ordem alfabética? Então, gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Adoro os convites aí, para participar de livros tão densos, que colocam com tanta clareza as dificuldades clínicas do trabalho com transtornos alimentares, né? E no primeiro livro, eu escrevi sobre um caso de anorexia. No segundo, escrevi sobre uma paciente que tinha sido bulímica e que repetia algumas questões da bulimia no campo do trabalho, no momento que ela chega para a clínica. E nesse trabalho, eu quis falar um pouco sobre obesidade. E comentando que me baseia um bocado no livro do Daniel, né? Que enriqueceu muito a minha leitura. E, inclusive, a ilustração, porque, para além de casos, é tão bom quando a gente pode citar situações da arte, literatura, e você comenta no seu livro de uma peça de teatro, que, pelo que eu entendi, é baseada no livro que eu acabei lendo, que se chama A Gorda, de Isabela Figueiredo. E a personagem vai trazendo a vivência dela de uma maneira muito sofrida, e os elementos das relações familiares, e a experiência de uma cirurgia bariátrica, e tudo, embora seja uma personagem criada por uma autora, traz de modo muito visceral aquilo que a gente escuta na clínica, né? E nesse meu trabalho, então, eu chamei de Oco do Corpo Obeso, porque entendi que se trata de um tema de um vazio, né? Que, aos poucos, vai podendo ser explicitado, um vazio preenchido pela mistura dos corpos, dos corpos com as outras relações familiares. E o meu foco tem muito em comum com o trabalho da Patrícia, depois gostaria que você falasse mais, hein, Patrícia, sobre a dimensão da experiência psíquica do analista na relação com o seu paciente, né? E se a obesidade faz com que a gente se confronte com a diferença dos corpos, é preciso que a gente possa digerir essa diferença, e todo o efeito que a cultura exerce sobre nós, e que a gente precisa tomar consciência aí, trabalhando num encontro com o paciente que tem a experiência do corpo obeso. Antes de tudo, eu queria dizer que encontramos na obesidade diferentes configurações clínicas, e eu, no meu trabalho, me dedico mais ao tipo de paciente que apresenta um funcionamento mais borderline, mais caso-limites, onde as representações psíquicas, onde tem um título que é muito bom aí, que fala do corpo no limite, né, dele a linguagem do corpo, que está sempre nessa, precisando fazer essa passagem de uma linguagem mais simbólica para as experiências do corpo. Então, é desses casos que eu me dedico através da personagem, né? E o que eu aprendi um bocado aí com o Daniel foi da gente pegar muito a sério essa dimensão política, da questão do poder, da questão do quanto a sociedade de consumo coloca o sujeito num dilema, fuma e não fuma com uma dieta leve, mas ao mesmo tempo consuma, e acaba induzindo, inclusive, ao consumo das coisas diet de uma maneira consumilista. Então, é uma coisa que é um círculo vicioso, difícil de sair, e que a gente precisa estar muito atento. Gostei muito quando o Daniel fala da perspectiva da cultura queer, e faz a gente pensar muito de um modo mais contemporâneo, como a gente perde a liberdade de termos cada um o seu corpo do seu jeito, usado da maneira que deseja, e sentir prazer da maneira como pode. Então, trato muito desse trabalho que o analista tem de sair dos padrões, tanto dos padrões de funcionamento psíquico, como dos padrões de expectativa para o corpo do outro, e da relação transferencial também, que exige um investimento muito grande, diferente um pouco do padrão, da análise padrão, que é de estar, que exige um olhar terno, uma presença viva, um transitar em conjunto, uma análise que se processa muito corpo a corpo do analista com o paciente juntos, que é uma clínica, então, que traz uma dimensão de muito sofrimento, de violência, e que é muito pesada, e muitas vezes tem uma resistência mais do analista do que do paciente, precisa de muito cuidado nisso, para evitar atuações de ambos os lados, e acho que é basicamente isso, tem certa dimensão do traumático, e que a gente precisa de lançar mão de mecanismos técnicos para que a gente esteja muito em ressonância, muito próximo, e podendo processar junto com o paciente tudo que vem para essas análises, e acho que é basicamente isso. E ao medido que eu leio o livro e vejo os títulos, vejo que estamos muito afimadas todas, nos enriquecendo muito mutuamente. Obrigada, gente. Legal, Aline, muito obrigado aí pelo teu depoimento, e fico muito feliz por ter sido citado, considerado aí na tua produção. A gente, quando escreve um livro, só tem notícias, se tem notícias, um bom tempo depois, porque vídeo é uma coisa quase que instantânea, o livro é o contrário, dizem que demora pelo menos 10 anos para você ter notícias das repercussões do livro, às vezes tem livros que ficam esquecidos e são até redescobertos ou descobertos muitos anos depois, depois até que o autor já não está mais por aqui. Então, fico lisonjeado, para mim é uma alegria muito grande estar contribuindo de alguma maneira, e, sem dúvida, como você falou, tem a questão política, socioeconômica, que envolve os corpos, a obesidade, a sociedade de consumo, e tem também isso que você falou da transferência, a presença do analista, que é algo que eu, na época que eu escrevi o livro, não estava tanto focado nisso, então, hoje, se eu fosse escrever o livro pela primeira vez, aliás, como sempre, a gente já escreveria de uma outra maneira, não que teria negado o que falou necessariamente, mas já teria escrito de uma outra forma, organizando outros elementos. Eu mesmo, na segunda edição do Obesidade Não Toda, agreguei três anexos com mais casos clínicos, então, não sei se você tem a primeira edição ou a segunda, se você não tem a segunda, já vou te dar de presente um exemplar, porque tem mais material e só para encerrar minha fala, dentro disso que você falou, eu coloco que a tal da função paterna, que é uma noção do Lacan, que, enfim, tem a ver com a questão dos limites, o limite simbólico que se impõe a essa satisfação oral, se emborda e tal, ela é fundamentalmente um gesto de amor que pode ser também exercido pelo psicanalista, que é o amor não está só naquele que provê, mas também naquele que permite a falta, fundamentalmente, que dá margem à enunciação de um desejo. Então, nessa segunda edição, eu fiz esse acréscimo através dos casos clínicos que eu trouxe, não só de obesidade, mas também de fobias alimentares em crianças, coisas do tipo, mostrando a importância do analista estar aí como um agente sensível e ativo na sua libido analítica, como alguém que injeta amor na transferência, para que o sujeito possa se alimentar de outras coisas, não só ali do seu objeto de satisfação oral ali na compulsão, vamos dizer assim, assim como na anorexia, também é possível até trabalhos com nutricionistas, onde a gente pode usar a relação transferencial com o profissional, que às vezes não é um psicanalista, mas pode ser alguém enviesado com a psicanálise para operar uma transformação no campo emocional e, portanto, no campo do comer, que é derivado do campo emocional, está intimamente conectado a ele. Então, só esse parênteses, obrigado aí pela referência. E quero ler suas edições seguintes, para eu ler os complementos. Ah, legal. Vou te mandar o exemplar, então. Bacana. Então, agora, seguimos. Quem gostaria de falar? Posso ir? bom, Daniel, agradeço o convite, quero te falar que é um prazer te ver falar hoje, não te conhecia, acabei de te conhecer. Legal. Gostei de saber do seu percurso, gostei muito e me identifiquei com essas palavras suas, de agora. Fico muito feliz de estar podendo, então, falar com quem a gente tem uma sintonia, né? Bom, eu vou falar no meu artigo sobre compulsão alimentar, a clínica da compulsão alimentar, é o terceiro artigo que eu abordo a compulsão alimentar, tem esse lugar assim, generoso, atribuído pela Sibeli, perpetuado pela Patrícia, que eu ocupo com a maior honra e alegria, e falar de compulsão alimentar é um pouco também a gente caminhar por esse viés, né? Pegando uma fala aí da Aline, a sua, a respeito da falta, né? dessa incompletude, dessa busca, né? De aplacar uma angústia, né? Através da atuação, onde a gente não pode considerar nada, senão a mediação psíquica, né? Para diminuir a força do sintoma. Então, na verdade, quando a gente fala do quadro clínico de compulsão alimentar, a gente está falando de um paciente que nos procura para eliminar a compulsão alimentar, né? Isso acontece muito, eu experiencio isso muito na minha clínica, trabalhando há anos com isso, né? Fernanda, eu não quero saber, é quase como se dissessem, né? Eu não quero saber de mim, mas eu vim aqui para tratar a minha compulsão, e só você que pode resolvê-la, né? Normalmente, profissionais, pessoas, pacientes que já passaram por diversos profissionais, né? O último é o psicanalista, né? Vale dizer, então ele é só um para o nutricionista, para o endocrinologista, muitas vezes para o psiquiatra, né? Tudo naquela tentativa, na ilusão de abafar o sintoma, mas o sintoma pede mais, né? Então, o que que acontece, né? O que que está acontecendo com esse paciente? Ele está ingerindo grandes quantidades de alimento, num curto período de tempo, sem o que a gente chama de investimento simbólico, né? não há escolha, as pressas sem preparação, e esses são os elementos objetivos da compulsão alimentar, mas o nosso olhar psicanalítico é para os elementos subjetivos da compulsão alimentar, que é a sensação de descontrole e o sofrimento, que rodeia, né? Como diz uma paciente minha, orbita o tempo inteiro, né, Fernanda? Então, o nosso olhar é o olhar realmente para aquele sujeito, para os aspectos subjacentes do sintoma, né? Atribuir significado. A gente pode, uma coisa, um ponto muito importante de eu falar, de, que vale comentar, é que a compulsão alimentar, ela pode acontecer em qualquer estrutura clínica, né? Na neurose, é muito comum, na histeria, né? Como outros sintomas também, a compulsão alimentar também, ela não vem isolada e pontual, né? Vim tratar a compulsão alimentar, mas não é um paciente só compulsivo, embora ele se identifique com esse lugar. Até um pouco vitimizado, muitas vezes, por um diagnóstico, né? De um psiquiatra ou de um outro psicoterapeuta, o que a gente tenta, assim, com maior esforço, descolar, né? Fazer descolar o sujeito desse diagnóstico. Então, mas também a gente gosta de falar, né? É importante dizer do que a gente chama das patologias do vazio, que são patologias mais arcaicas, né? Relacionadas mesmo ao narcisismo, às relações de objeto, né? Relacionadas, ligadas àquela função de para-excitação da mãe, né? Naquelas primeiras relações objetais. Eu gosto de falar da Marilena Fernandes, que tem um conceito que ela utiliza brilhantemente no livro, nos textos, que é o da mãe de extremos, né? Aquela mãe ou a mãe que abandona ou que deixa a criança à mercê, né? Da própria excitação pulsional, sem fazer essa mediação psíquica, ou aquela mãe que, ao contrário, é aquela mãe que o tempo inteiro atende as necessidades da criança sem deixar esse espaço de vazio necessário para a constituição dos sujeitos, né? O que mais que eu queria dizer sobre isso? Bom, sendo esse movimento pulsional difícil de tratar pela palavra, pela fala, é muito importante o analista como um profissional com, além da escuta apurada, a gente precisa trabalhar no concreto com esses pacientes, né? Marcando o lugar de analista, fazendo cortes necessários, né? Vem aí a função paterna, né? Cortes em relação ao horário e pagamento que exercem o efeito na pulsão e a gente percebe esse resultado para poder, então, acompanhar o sujeito no seu tempo, porque eles chegam para o consultório, chegam no consultório e só falam de comida. Nesse último artigo, esse do livro nosso, eu estou dizendo de uma pessoa que já teve várias experiências, inclusive psicanalíticas, onde ela ficou extremamente angustiada perante o silêncio, um silêncio marcado do analista e outra ocasião também das interpretações, que ela disse, Fernanda, para mim ele estava falando de umas teorias que não tinham nada a ver com o que eu estou vivendo dentro de mim. Você até riu, né? Porque é o cuidado que a gente precisa ter com as interpretações, uma vez que a gente está falando desses pacientes muito colados no outro, né? Quem sabe de mim é minha mãe. Se a questão aí justamente é a diferenciação, a gente não pode ocupar esse lugar. Agora, quem sabe de mim é o analista. Então, a gente precisa ter uma presença segura, calma, trabalhar a nossa ansiedade, investir na nossa própria análise, nem muito perto para não repetir esse vínculo sentido em relação à figura materna, nem muito distante. Escutando o paciente conforme cada passo, utilizando uma linguagem, às vezes, comportamental, porque é a linguagem que eles falam, né? Já ouvi aqui no consultório. Fernanda, eu queria falar de comida. Ela falou, fale de tudo, menos de comida. Eu quero falar de você. mas falar de mim é falar de comida. Essa é a minha vida. Eu começo a falar do sintoma para então eu poder desabrochar algo da minha história, das minhas vivências emocionais. E a gente trabalha nessa medida de possibilitar, então, que esse transbordamento funcional, ele possa, então, ser escoado por meio de palavras. É o que a gente percebe. É assim que o sintoma vai se enfraquecendo e que a gente vai se surpreendendo também quando eles vão relatando para a gente um enfraquecimento de outros sintomas que muitas vezes eles desconheciam. Fernanda, eu chorava todo dia, eu tinha uma infecção urinária de repetição, que eu não tenho mais. Quer dizer, onde a fala pode tocar que às vezes a gente fica surpreso enquanto analista também, né? Eu gosto de falar e eu não queria deixar de falar, a Aline falou, mas eu acho que é importante ressaltar a importância da equipe coesa porque muitas vezes hoje a gente tem visto principalmente na nutrição esses, os pacientes que vêm através de histórias de tratamento muito coladas na ideia de restrição alimentar, de proibição, de dietas e como que isso também pode atuar como um gatilho, fator desencadeador, desencadeante também perpetuador do sintoma. O sintoma como a gente até se pergunta a respeito de quem são esses profissionais, será que são realmente profissionais de saúde ou será que hoje são profissionais que falam em nome da cultura, assim como também alguns tratamentos psiquiátricos, porque o paciente precisa de um quanto de angústia também para poder trabalhar em análise. Às vezes a gente vê um excesso de medicação que possibilita também essa fala, esse trabalho psíquico que requer uma certa movimento e às vezes o próprio remédio a gente tem que estar em contato às vezes também com os profissionais para isso, nesse sentido. bom, no artigo eu falo um pouco de um caso clínico, um caso clínico interessante, cito umas passagens, umas vinhetas, eu gosto muito de dar esses exemplos para a gente se localizar em relação à demanda que chega para a gente, mas é basicamente isso, não sei, nem falei demais, passei do meu tempo, mas a gente ficou com voracidade, como você disse. Legal, obrigado, Fernanda, é, realmente... Obrigada a você. Eu me fiz lembrar, eu estava numa situação de supervisão antes desse encontro, né, e tem uma supervisão da minha que ela é psicanalista, mas ao mesmo tempo ela é sexóloga, né, ela trabalha com terapia sexual e o que ela está percebendo é que muitas vezes chegam pessoas para tratar anorgasmia, né, falta de desejo, e aí aparece um turbilhão de situações emocionais antigas, né, que estão influenciando na dificuldade da relação sexual, e o que a gente está vendo é que justamente às vezes a solução que seria para a sexologia é transar, é conseguir transar, do ponto de vista psicanalítico é justamente o contrário, é você poder não transar. então assim, por que que eu estou falando isso em relação a, nesse momento, né, porque existe uma tendência na medicina, né, e aí que entra a questão, ah, é transtorno, é sofrimento, geralmente eu uso o termo sofrimento até para diferenciar um pouco da psiquiatria, mas eu entendo que vocês usem o transtorno como uma forma de ter uma linguagem em comum, para dizer que vocês estão dentro da lógica, estão compartilhando ali um saber em equipe, né, então por isso que eu preciso usar o transtorno, mas eu fico pensando o quanto a gente, às vezes carecendo justamente do olhar psicanalítico, né, no caso de alguém que está numa posição mais comportamental ou médica, quer que emagreça ou precisa emagrecer do mesmo jeito que alguém pode dizer, não, mas ele precisa transar, transar é bom, ele é bom para a saúde dele, ele precisa emagrecer e às vezes, dependendo da condição psíquica que essa pessoa está envolvida, emagrecer para ela ou deixar de comer naquele momento é algo catastrófico, né, então, quem falou que eu quero, quem falou que eu quero, quem falou que, enfim, o que vai acontecer depois, caso se consiga algo assim, então é muito delicado a gente está lidando com o corpo, a satisfação das pessoas, porque o ser humano ele é paradoxal e ali onde aparentemente de uma certa forma ele até esteja se prejudicando, na verdade, pode ser um recuo, uma forma dele se manter vivo, né, então isso que você está falando é precioso da gente sempre ter a psicanálise na manga, né, para poder detectar esses antagonismos que existem em nós, né? Exatamente, essa complexidade, né, essa densidade do inconsciente, eu estava dizendo para a Patrícia que eu ouvi um relato, é cada dia uma pérola, né, esse foi lindo, porque ela falou comigo assim, Fernanda, eu não consigo abrir mão da comida, porque é onde eu me sinto completa, é onde eu me sinto plena, completa, plena, é onde na minha vida não tem problemas, eu me sinto longe dos conflitos e é onde eu me sinto amada, cada vez que eu como e me proporciono esse prazer, é como se eu estivesse sendo acalentada, então algo tem que ser construído mesmo no lugar disso, né, é a questão da cirurgia bariátrica, do desamparo, né, quando eu perco ali o meu instrumento, a minha estratégia de satisfação pulsional, e aí eu lembrei agora, né, do artigo da Sibeli Weinberg, né, sobre o deslocamento, né, não, da Silvia Brasiliano, Silvia, Silvia, o deslocamento do sintoma pra álcool e drogas, pra outras compulsões, que ela trabalha com a, lá no Promude, né, ou pelo menos, não sei se atua lá ainda, mas eu, eu já tive uma passagem também pelo Promude, né, que é o programa Mulher Dependente Química lá do Instituto de Psiquiatria, né, do HC, e justamente era, eu lembro que tinha uma paciente, inclusive, que ela desenvolveu uma compulsão por amendoim na sua abstinência alcoólica, né, então é muito interessante essa permutação, né, das compulsões, né, do cigarro também, tabagismo, né, quando a pessoa para de fumar, engorda, ou começa a fumar para emagrecer, né, sexo, compras, sexo, compras, trabalho, internet, bom, essa está todo mundo sujeito, né, com Instagram, é difícil, né, são as compulsões universais, né, todo mundo hoje é compulsivo, né, em certa medida, né, é verdade. Legal. Então, agora, podemos passar a palavra para a próxima autora? Eu acho que, então, eu posso falar, pegando aí um pouquinho do gancho da compulsão, né, das compulsões, que é uma pulsão que está aí procurando ligação, né, procurando ser simbolizada, ser nomeada, então, assim, você tem fome de quê? Que é um pouco do que a gente coloca, né, no nosso artigo, eu e Thais Andrade, sobre a importância de criar um vínculo com a pessoa que nos procura através da verdade. Mas eu queria, antes, me apresentar. Falei da compulsão só para eu não perder o gancho, porque eu acho que é isso mesmo, a compulsão, ela pode ser o trabalho, ao não falar, ao não comer, ao falar demais, né, enfim. Meu nome é Thalita Zambuja, eu sou psicanalista, escrevi o texto, o capítulo, com a Thais Andrade, que também é psicanalista, e nós duas temos aí juntas uma uma vida já de convivência na escrita, e escrevemos juntas o primeiro volume, o segundo volume, e nesse terceiro volume, o nosso capítulo, a gente fala e se questiona sobre o que é a cura em psicanálise. Existe cura? E daí a gente vai um pouco passeando, mais ou menos assim, né, e eu acho que fazendo uma interlocução com todos vocês que falaram até agora, a gente vai passeando por algo que é da construção, né, e do poder olhar outras coisas além do sintoma, além do peso, além do não peso, além do que comeu, e poder também falar sobre isso, né, o Antonino Ferro, ele tem um livro que chama Na Sala de Análise, tem uma parte do livro, acho que, na verdade, acho que é na introdução, que ele vai falar que, às vezes, os pacientes chegam até nós com muitos personagens, né, muitas pessoas, e que é bom a gente não ir muito atrás dos personagens, e sim conversar com eles, né, ele até nos apresenta aí uma, uma, acho que é uma litografia do Escher, na qual tem várias escadas, e que os personagens aparecem em diferentes momentos, em diferentes andares, e que se nós formos conversando através do discurso deles, como eles nos apresentam, a gente pode entender o desenvolvimento dos objetos internos desses pacientes, né, ao invés, talvez, porque eu acho que os pacientes que têm transtorno alimentar, eles estão muito antes da interpretação, muitos deles, né, a capacidade simbólica, como eu comecei dizendo, é uma capacidade simbólica em desenvolvimento, então, se a gente puder conversar na língua da criança, né, como já dizia Ferenzi, Mínico, ou Bion, que fala da Heather e da mãe, a gente pode fazer uma ampliação psíquica, para que a pessoa que está com a gente possa olhar outras coisas, colorir o mundo, simbolizar o mundo daquele que nos procura, isso é um pouco do que a gente fala no nosso capítulo, é um capítulo bem poético, a gente fala um pouco do Saramago, inclusive, quando a gente foi fazer o capítulo, eu tinha acabado de ser aceita, aceita, tinha acabado de terminar a minha formação de psicanalista na sociedade, e a Sibeli me chamou para jantar, e eu chamei a Thaís, e fomos, e aí a gente apresentou a ideia do periscópio, que é o que está no nosso capítulo, ela muito maravilhosa, eu falei, o que é isso? Onde vocês vão colocar esse periscópio? E aí a gente contando para ela que o periscópio, e aí ela completou, é o que pode avistar outras ilhas, né, então assim, a partir de um encontro, de que a ideia foi uma ideia quase que rechaçada pela Bélia, que nós tínhamos muita intimidade, isso eu gostaria também de dizer aqui, que a Sibeli foi uma pessoa que nos presenteou, né, com esses três volumes aí, a todos nós, a comunidade toda, então, é um pouco por aí, assim, fomos rechaçadas, continuamos na nossa ideia, conseguimos falar com as nossas palavras, do que é a cura, existe, como é que ela é feita, e para terminar, a gente até pegou um pedacinho, eu não tenho aqui agora, que foi a Thais que selecionou um pensamento que é meu e dela sobre o tema que nós abordamos, que é assim, nós pensamos que a cura em psicanálise é a tecetura entre duas mentes no encontro analítico, que possa promover aí solo fértil, a base psíquica de proteção, de segurança, para que essa dor, para que essa fome seja nomeada, que a pessoa possa sair para um mundo mais cheio de alegrias, de encontros, podendo ter mais libido, libidinizando, nomeando. Às vezes, a pessoa chega no consultório e diz, estou com uma dor, e eu digo, bota a mão para eu ver onde é a dor, porque a pessoa às vezes fala, estou com uma dor de barriga, e ela põe a mão em outro lugar, aí você fala, é na barriga? Então, assim, são coisas mesmo do concreto para o simbólico, muito devagar e preservando a verdade, que começou com uma pergunta em um encontro analítico de uma paciente para uma de nós, perguntando, eu tenho cura? E a analista não sabia, e ela respondeu verdadeiramente que não sabia, e começaram a pensar juntas o que era cura. É isso, falei demais, mas acho que falei tudo, obrigado a Daniel, muito obrigado a Pathy, minha amiga de uma vida, e a todas vocês, Teca, amiga de vida, caras autoras, um beijo a nós. Legal, Tarita, obrigado pela tua fala, muito forte, muito impactante tudo isso, e de alguma forma é um tributo, a Sibeli, que a gente está fazendo também, acredito que já tenha sido feito, mas é sempre bom fazer essa retomada das heranças emocionais e simbólicas do legado que a gente vai tendo com as pessoas, e a memória, e as atitudes, não só a memória, mas as atitudes das pessoas, certamente, que vivem dentro de todos nós. Então, eu acho que é isso também que nos traz aí uma reflexão sobre a clínica dos transtornos alimentares, que é, afinal de contas, o problema do luto, muitas vezes, a dificuldade de perder, de lidar com a angústia, com esses vazios, que são os disparadores, tanto das anorexias e das bulimias, como das compulsões alimentares dos obesos, parece que são duas facetas de uma mesma moeda. Então, fico pensando que tipo de presença nós precisamos dentro de nós, como seres humanos, para nos sentirmos vivos. Será que alguém vai se sentir vivo tomando um balde de sorvete numa tarde, de dois litros? Ou será que essa pessoa vai se sentir viva por Sibeli Weinberg viver de alguma maneira dentro dela? tomando uma bola ou duas de sorvete, lendo o que ela escreve, o que os autores escrevem. O sorvete tem vindo, mas não substitui, você pode ter as duas coisas. Sim, sim. Degustando a vida, né? Exato. Degustando a vida. Muito bem. Então, agora passamos para a Ana Tereza Alonso. É um prazer. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Acho que esse livro escancara quão bem acompanhados nós estamos nesse percurso da clínica, da pesquisa, de se debruçar sobre a problemática dos transtornos alimentares. E eu sempre brinco com a Pathy, com a Thalita, que, enfim, de fato, são amigas de uma vida, e a Sibeli também era, que a CEPAM, ela carrega a maior riqueza exatamente o que a Sibeli também conseguiu reunir. A Sibeli, ela sempre teve uma possibilidade de interlocução dentro da maior, do melhor da fertilidade que a psicanálise abriga, né? E eu acho que a CEPAM, ela traz isso no DNA. Somos psicanalistas, cada uma com um percurso autoral único, e que, em nossas reuniões, e aqui no livro, com essas colegas maravilhosas, alguns que já pertenceram, outros que, enfim, são parceiros também, conseguem trazer exatamente como essa clínica consegue ser pensada através de cada uma das riquezas que o alicerce psicanalítico nos traz, né? E eu acho que isso está impressa à Sibeli porque ela tinha essa potencialidade que ela carregou ao longo da vida. Eu já fiz viagens, congressos, enfim, além do convívio por aqui mesmo com ela, e ela era muito agregadora e sempre carregava essa fertilidade. Bom, a Pathy fez um trabalho lindo, né? De compilar agora esse terceiro volume. Foi ela que encabeçou. Parabéns, Pathy, o livro está lindo mesmo. E eu estou aqui para comentar um pouquinho sobre o meu capítulo, né? O título... Acho que você já falou o meu nome, enfim, depois qualquer coisa as pessoas lêem aqui, não vou ficar. Mas o título é Alguns Aspectos da Constituição do Aparelho Psíquico e do Corpo Libidinal, articulados com a primeira relação de objeto na teoria psicanalítica da Clínica dos Transtornos Alimentares. Eu queria fazer só algumas marcações. Eu estou falando aqui de constituição do aparelho. Então, eu parto de um pressuposto de uma leitura francesa em que este bebezinho que nasce é um bebezinho que vai precisar ser constituído o aparelho dele psíquico, ele precisará ser constituído, né? E que todos nós nascemos com um corpo, mas que é muito diferente da conquista de um corpo libidinal, né? E aí eu já logo articulo com essa primeira relação de objeto. A Fernanda falou sobre o arcaico e eu acho que eu me debruço esse passo entre o originário e o arcaico, né? Por que que eu estou fazendo essa distinção? Porque já que eu estou aqui bebendo das águas da escola francesa, né? Que aponta para que este bebezinho que nasce é um bebezinho talvez diferente desse bebezinho potente da escola inglesa que já nasce todo com uma potencialidade de ataques, defesas, né? A escola francesa ela traz esse primeiro caminho, ela explicita cada vez mais, ela esmiúça cada vez mais esse primeiro caminho. Então, o originário tem algo que nos funda, né? Então, falei um pouco desse corpo que é diferente desse corpo erógeno, corpo libidinal, né? E que e que e que tem toda uma reflexão que o funcionamento neurótico que Freud também explicitou e pesquisou e são pesquisas que realmente atendem a uma riqueza sem fim. O que nós vemos na clínica é que nem todos os pacientes que nós recebemos conseguem expressar um sintoma dentro da complexidade de um funcionamento neurótico em que o sintoma ele carrega toda uma simbologia, um enlace psíquico entre as interdições, as defesas, né? Essas instâncias representativas são o ego e o super ego, né? Então eu trouxe um pouco, não cheguei a falar sobre isso, mas eu vou sutilmente transitando que o sintoma, o que a gente se depara na clínica dos transtornos alimentares é uma heterogeneidade, né? Em que as pessoas que sofrem desse acometimento tem algumas que conseguem corresponder a um nível mais simbólico, mais metafólico, com um manejo clínico também mais rico nesse sentido. Mas o que a gente percebe, né? É que existem sintomas, especialmente das anerexias graves, das compulsões graves, que a gente se depara com o psiquismo que não consegue oferecer respostas, pensamentos, articulações simbólicas. E tudo isso vai precisar ser construído no berço dessa relação analítica. Então, neste sentido, eu gosto do pensamento da escola francesa porque ela aponta muito para essa construção. Inclusive, outro dia eu estava participando de uma troca com Claude Smag que é da Y, né? E ele aponta justamente que Freud tropeçou na histeria de conversão, né? E traz justamente toda essa problemática simbólica da histeria de conversão. E como é diferente quando ele fala da neurose atual, deste corpo em que todos os órgãos são tocados por graus de pulsionalidade, De pulsão, de exercício pulsional, mas que o grau de exercício pulsional, ele chega a cometer um órgão de fato, uma doença de fato acontece, né? E essa heterogeneidade que traz, explicita, essa relação de objeto primordial, né? Porque daí eu faço todo um encontro com, já que a gente está, já que eu estou partindo do princípio, que esse bebezinho que nasce é um bebezinho que vai precisar ser constituído psiquicamente, essa primeira relação de objeto, esse objeto primordial, né? Que nos antecede, e aí eu bebo muito das águas de Laplanche, da Silvia Bleschmar, né? Tanto que a Silvia, por exemplo, ela nomeava, ela gostava de nomear o bebê de cria, né? Cria no sentido de que a humanização não está garantida para que esta cria seja humanizada, e aí ela se corresponde com a Piera, que fala que nós temos um amontoado de vísceras e nervos, né? Apontando muito para essa trajetória que muito precisa se dar antes da gente, de fato, ter um psiquismo operando entre instâncias, com interdições, desejos, né? Então eu falo um pouco dessa relação de objeto primordial, justamente tentando abarcar essa heterogeneidade dessa clínica dos transtornos alimentares, que sim, existem pessoas que manifestam, né? A problemática dos transtornos alimentares com uma maior possibilidade de trânsito simbólico, mas nas patologias mais graves, muitas vezes crônicas, de transtornos alimentares, o que a gente percebe é esse empobrecimento, né? Muito explícito em que uma doença, de fato, se estabeleceu, se cronificou, e é por isso que sim, a psicanálise, dentro de, a riqueza multidisciplinar, que é o tratamento dos transtornos alimentares, né? Dentro dos grandes centros aí, que a gente, infelizmente, não tem tantos no Brasil, mas temos parceiros aí, a gente sabe dessa riqueza multidisciplinar, mas da indicação que para os casos graves é a análise que tem um surte excelentes resultados. E, mesmo assim, o caminho é longo, a construção é feita há muitos tempos, há muitas camadas, mas eu trago um pouco disso, tá? Então, eu agradeço a presença das colegas, agradeço o convite, e é um prazer estar aqui nessa troca. Muito legal, Ana, obrigado pela tua fala, tô animado aí pra ler teu texto. Eu que confesso a vocês, né, que acabei indo por muitos anos pro lacanismo, Fiquei ali embebido, né, naquele drama por decifrar os textos lacanianos, até que chegou uma hora que eu me dei conta que eu precisava de um saber operativo no meu trabalho, né, e que a teoria do Lacan, ela pouco facilita pra que a gente transforme aquele hermetismo barroco num saber operativo. Então, eu comecei a resgatar o velho Daniel, que tinha ficado adormecido lá na infância, né, que era aquele garoto espivetado, que quase repetia de ano, fazia bagunça em sala de aula, e eu virei um anarco-psicanalista, né, assim, contestando as políticas e usando o meu senso de humor, né, e tal, e aí que eu me reconecto, então, com vocês, né, da CEPAM e com essa linguagem aí, né, Klein, Bion, Ferenczi, Winnicott, Laplanche, né, que são autores que eu tanto prezava aí, né, quando eu estudava na faculdade, né, mas que depois a gente vai ficando meio arrogante com uma certa forma de lacanismo, claro, não são todos, mas é muito comum, né, a gente achar que o Lacan é, quem compra a camisa do Lacan achar que é só Lacan e o resto é o resto, né, e o quanto tem um saber tão rico, tão humano, que nos traz aí tantas ferramentas de trabalho clínico e que eu tava deixando de lado, inclusive, eu conto isso até aqui no canal, através de um processo de reaproximação com meu avô, que foi paciente do Bion, inclusive, e que durante muitos anos eu renegava esse saber, né, e hoje eu pude me reconectar com ele através de uma experiência lacaniana de análise pessoal, então, esse é o paradoxo que uma boa análise seja lacaniana ou não, ela permite que a gente seja a gente mesmo, né, e não seja um imitador ou um ressentido que compra as rixas dos grupos, né, então, isso que você tá falando do bebê primitivo, né, e dessas perspectivas, no fundo, cada um é do jeito que pode, mas, é claro que o analista, quando ele se importa com o seu paciente, tá ali, pra reparar alguma coisa ou desdobrar algo novo, né, e isso acontece, os efeitos são muito bonitos de se ver, então, de alguma maneira, retomo aí o meu testemunho aqui no canal, no encontro com vocês, que eu acho que tudo isso diz respeito ao que nos alimenta, né, o que que a gente come, afinal de contas, a Patrícia tava falando, né, que há muitos anos atrás, a gente tava estudando juntos o livro do Haddad, do Gerard Haddad, Comer o Livro, chama, Ritos Alimentares e Função Paterna, né, que é isso, o ser humano, ele é o único bicho que come linguagem, que come a dimensão simbólica, né, então, aí estamos nos nutrindo de múltiplos saberes, de múltiplas subjetividades, né, de alguma maneira, acho que essa é uma articulação comum aí que eu vejo em todas as falas, né, e no legado desse livro. Eu queria falar só uma coisinha que você pegou o livro, eu me lembrei, que a conversa foi tão dinâmica, tão gostosa, que você falou do tanto que o livro é gostoso sensorialmente, né, você falou, olha que livro, né, que teu amigo pegou, passou a mão, né, ele cheirou, é, né, e é sobre isso, né, que a gente tá falando aqui, disso que a gente trata nas nossas clínicas, né, de transtornos alimentares, de pacientes mais graves, né, como dizia a Bia, um de áreas com mais áreas psicóticas do que outros, né, então, eu achei super interessante essa sua captação, né, de que, de que a gente vai fazendo isso mesmo, né, vai tentando tocar os nossos pacientes através da nossa fala, né, pra conseguir desenvolver esse ego sensorial em algo que o deixe feliz na vida, que essa é a ideia, né, de todos nós, podemos viver relativamente com autonomia e com momentos de alegria, que prazer. Eu gostei muito disso que você fez, só peguei aqui pra te falar e queria também te dizer que eu lembro de você em um seminário que eu dei na CEPAM e que você foi o único que foi me ver. E você era nutricionista, era a CEPAM, era todo mundo, mas você, da CEPAM, foi o único que sentou lá e foi me ver. Você e a Elisa Gantt, me lembro direitinho disso. Então, gratidão e naquele dia eu ia falar de Winnie, Paulo. Olha que beleza, menina. Então, são memórias afetivas, né, e eu acho que é disso que eu comecei a falar aqui no meu relato, que eu continuo falando e que eu acho que é o que a gente vai fazendo sobre a comida com esses pacientes com transtorno alimentar. Obrigada mais uma vez. É ótimo você ter falado dessa questão da sensorialidade, porque quando o Daniel falou disso do livro, eu também pensei a mesma coisa, né, que eu acho que esse é o nosso trabalho, ainda mais se a gente está lidando com questões alimentares, né, e é disso que eu trato nos dois capítulos, né, no primeiro capítulo, que é a condição mental do analista na clínica dos transtornos alimentares, ele vem de, aliás, os dois capítulos eu acho que vem de interrogantes clínicos, né, é a clínica que salta aos olhos, e que me fez pensar e sempre me fez ressoar algumas questões, nesse capítulo da condição mental, eu tinha algumas questões muito sem resposta. Continuo sem essas respostas, mas agora eu já tenho um pouco mais, né, que é, a gente gosta muito da clínica dos transtornos alimentares, né, eu acho que dá pra ver a paixão todas nós aqui, né, o Daniel também, todos nós, né, de o quanto a gente fala de forma apaixonada, o quanto tem muito do amor, da dedicação, né, mas por outro lado, a gente sabe que é uma clínica muito difícil, é uma clínica muito árida, é uma clínica onde a gente precisa de muita disponibilidade interna, né, como disse a Fernanda aí, das palavras da Maria Helena Fernandes, né, saber dosar, né, a Maria Helena Fernandes fala saber dosar proximidade, distância, palavra e silêncio, né, pra não repetir, né, essas questões maternas, é, isso, essa foi minha primeira questão, né, se a gente gosta tanto, né, por que que a gente gosta de algo tão difícil, ou seja, o que nos liga a essa clínica, né, que questões que tem aí, que permanecemos, né, e todas nós aqui, e o Daniel também, mas, é, a gente, faz isso, é, muito sistematicamente, atendemos muitos pacientes com transtornos alimentares, então, o que nos faz permanecer. E também, alguma outra, outra questão, que eu fui vendo aí na CEPAM, tô na CEPAM desde 2005, e eu fui vendo muitos analistas passarem pela CEPAM, muitos analistas permaneceram nessa clínica, e muitos analistas não conseguiram permanecer nessa clínica, e eu vi algumas similaridades entre esses analistas, claro que a gente nunca vai saber, não vou analisá-los, né, não vou fazer essa selvageria, mas, é, eu me perguntava se eles tinham noção do que ligava eles a esta clínica, que é exatamente isso que eu tô falando aqui, né, é, o que os movia a isso. E, é, eu sempre achei, eu sempre cuidei disso em mim e na minha clínica, é, que as questões que estão por trás da nossa escolha precisam ser cuidadas, precisam ser trabalhadas. E se a gente fala de corpo, de comida, né, ou de não comida, tanto faz, a gente continua falando de comida, é, o tempo todo, né, e a gente sabe que analista de transtorno alimentar fala de comida, precisa falar de comida, né, é, se a gente não precisava saber, é, da onde vem isso dentro da gente, é, que questões que tem aí, é, tanto de ordens familiares, ou seja, essa motivação pela escolha profissional, ela se dá a partir do que e a partir da onde, né, é, então, né, da gente poder ter um espaço pra poder cuidar disso e pensar disso, e se isso também não facilitava a nossa, a nossa escuta e o nosso trabalho é, na clínica. E também, eu sentia muita falta, eu sempre, né, eu sempre estudei as questões contratransferenciais, né, assim como a Maline, é, sempre me debrucei sobre isso e a clínica dos transtornos alimentares, a gente sabe que tem, é, questões contratransferenciais muito difíceis, né, é, desde questões de, é, extrema preocupação, pena, raiva, cansaço, muitas vezes, né, porque é uma clínica de uma repetição, principalmente com pacientes com anorexia, né, que não conseguem fazer esse descolamento ou essa questão mais simbólica que tanto foi falada aqui hoje, então é uma clínica que gera no analista intensas, é, sensações e sentimentos contratransferenciais. É, mas para além disso, eu senti a falta de ler, estudar, saber e poder falar também, é, das questões sobre o corpo do próprio analista, né, falei aí das questões do comer do analista, então, quanto essas questões precisam realmente, é, de um olhar, de uma fala, de um espaço, mas a questão, a questão do corpo do analista. E por que que eu diz isso? Por que que eu sempre falo que é um interrogante que partiu do exercício da clínica? É, porque eu acho que todo mundo que tá aqui, né, e as pessoas que nos ouvem e nos veem e que também atendem transtorno alimentar, certamente, é, tem também essa experiência, que é, é, se atendeu três pacientes que não têm questões alimentares e nenhum deles falou da sua aparência. O primeiro paciente fala qual que é coisa relacionada à aparência, ao corpo, à figura, né, do terapeuta, ao real do corpo do terapeuta, né, então, desde coisas, nossa, essas cores ficam bem em você, né, até, tá mais loira? Até, emagreceu um pouco? Então, como o corpo do analista é escrutinado por pacientes com questões de imagem e questões alimentares, né, e esse corpo, ele não é importante? Falar desse corpo, saber sobre esse corpo, como o analista cuida desse seu próprio corpo, ele tem impactos na nossa clínica, né, será que a gente pode dizer que não, né, ele tá lá no encontro com o nosso paciente, então, essas foram questões que eu fui trabalhando, sobre essas últimas questões que eu acabei de trazer, não existia nenhum material analítico, né, psicanalítico falando sobre isso, mas tem muito material da psicologia e da sociologia falando sobre isso, desse escrutínio do corpo do terapeuta, tem uma edição inteira da revista de transtornos alimentares da Academy, eles fizeram uma versão porque eles estavam se questionando qual que era o impacto de um psicoterapeuta extremamente magro na clínica dos transtornos alimentares, né, então, a partir desse volume surgiram muitos artigos, né, esse volume congrega muitos artigos, né, e tem passagens muito legais, muito interessantes, e que a gente, o que eu fiz foi fazer uma costura, né, com toda a nossa vivência na sala de análise, e pra tentar encontrar, né, algum sentido aí, pra tentar acomodar tantas questões que eu tinha, e aí, como esse capítulo, ele é fruto do meu mestrado, no meu mestrado, eu entrevistei analistas de transtornos alimentares, e fiz perguntas exatamente relacionadas a isso, né, ao próprio corpo do analista, a dieta do analista, exercício físico, questões familiares, por que que esse analista se vinculou a essa clínica, né, se ele sabe que questões que tem aí, né, sobre questões transferenciais, aí, abrir pra questões técnicas, então, sobre essa plasticidade da técnica, né, sobre essa necessidade do oferecimento de recursos simbólicos pros nossos pacientes, então aí, né, foi uma ampla abertura, né, essa segunda parte não tá nesse capítulo, porque esse capítulo, né, é pequeno e precisa abarcar isso, e também o segundo capítulo que eu escrevi é uma questão que me é muito importante e que me chama muito a atenção na clínica, que é esse entrecruzamento dos transtornos alimentares e da virtualidade, das redes sociais, né, então, eu trabalhei mudanças subjetivas ou a subjetividade em consonância com as redes sociais, né, se uma impacta uma ou se a outra é impactada por uma, não dá pra gente saber o que veio antes, se o ovo a galinha, né, se mudanças subjetivas foram propiciadas pela tecnocultura ou se a tecnocultura promoveu mudanças subjetivas, mas acho que essa é uma pergunta que não tem resposta e talvez não tenha o mínimo interesse, né, em respondê-la, mas de falas de material, de vivências com os meus pacientes e as redes sociais, né, eu tenho a minha primeira formação, ela nem existe mais, mas ela no SEDES existia uma especialização em psicoterapia psicodinâmica da pré-adolescência e adolescência, né, o que me fez ter um olhar muito caro com a adolescência, né, eu gosto muito de atender adolescentes e principalmente, mas não só, pacientes adultos também, hoje, com questões alimentares, tem trazido essas questões, então, essa internalização do padrão de magreza, essa, esse direcionamento para a magreza que a gente tem com as redes, filtros, assim, questões que, né, que sempre me ocuparam, e eu digo sempre me ocuparam porque há 25 anos já se falava disso, né, eu tenho um trabalho bem antigo que falava das páginas para a anorexia e bulimia, né, então, nesse capítulo eu faço uma costura, né, histórica, bem básica, né, uma psicanalista falando de redes sociais, mas um pouco com esse viés, né, das questões alimentares e dessas redes sociais, né, desde essas páginas passando pelo Orkut e essas redes sociais mais antigas, né, até chegar Facebook, Instagram e, recentemente, TikTok, né, e questões que estão aí, falo também de uma questão que também acho bastante pertinente, que eu até falei que são, né, novas condutas terapêuticas que a modernidade trouxe para a gente, que é poder falar disso com os nossos pacientes, principalmente pacientes de transtorno alimentar, mas não só, né, então, poder falar das redes quando isso é trazido, não no sentido de adiantar algo que não estava lá, eu acho que a gente, né, no transtorno alimentar e todo o trabalho de prevenção de transtorno alimentar nos diz, nos diz isso, não desse jeito, mas de uma forma, ah, é, você passou muito tempo, quem que você segue, o que que acontece, o que você vê a partir disso, que vivências você tem com isso, para onde isso te levou, porque é uma questão também que me chama bastante atenção, que pacientes com transtornos alimentares, a maioria deles consegue dizer que as redes sociais foram muito importantes no desenvolvimento da doença, né, no aparecimento e no desenvolvimento da doença, mas que esses pacientes, quando isso aconteceu, eles não tinham ideia disso, porém, no aprecudo da experiência, né, no depois da experiência, quando isso já tomou um outro lugar internamente, esses pacientes conseguem dizer, inclusive, o que viram, né, que foi da ordem do traumático ou entrou lá em algum lugar um pouco mais difícil. Então, isso me chamou atenção, né, então escrevi um pouco sobre isso e também escrevi sobre um fenômeno muito novo e que a gente vê bastante na clínica, que é, principalmente com pacientes com anorexia, mas não só, desses aplicativos de rastreio, de contagem de caloria, né, que pode ser ou de exercício físico ou de caloria, né, e o quanto isso perpetua, né, com um sentido de saudabilidade, né, mais pervertido, o quanto isso pode perpetuar, muitas vezes, comportamentos bastante patológicos, né, e se entrelaça, então, com questões psíquicas dessas pacientes. Então, fui um pouco por aí. muito interessante, já bastante atual nesse quesito de articular com as redes sociais, né, como disparadores aí do adoecimento, né, como tudo isso está interligado, né, não tem paciente sozinho dentro de um consultório, né, nós estamos dentro de uma cultura, né, então, é crucial a gente fazer essa reflexão, né, o campo psicossocial, né, está intimamente articulado isso, né, sintoma da nossa época. Super. bom, eu, então, acho que se alguém quiser fazer algum comentário final, né, que são, são aperitivos, são degustações, né, a ideia não é contar propriamente minúcias dos artigos, né, tanto é que a ideia é divulgar também o livro, né, para que cada um possa ir atrás, entrar em contato, inclusive com vocês, né, da própria CEPAM, com os autores, né, com as autoras, que às vezes podem fazer parte da CEPAM, às vezes não, né, não são todas as autoras que são membros, né, da CEPAM, então, a ideia é que vocês possam aí entrar em contato aqui com o canal ou diretamente com a CEPAM, para manter a articulação necessária, né, Patrícia, né, pessoal, no sentido de troca de experiência, supervisão, quem estiver procurando aí literatura, apoio, as portas estão abertas, né, eu imagino, né? Super abertas, né, para isso que a CEPAM existe, né, para que a gente possa disseminar esse conteúdo, para que a gente possa agregar novos profissionais, novas vozes, novas escutas, novos jeitos, né, de entender toda essa temática tão complexa. E como é que seria o contato? Vocês têm um site, Instagram, algum e-mail, para quem quiser tratamento ou apoio profissional, como é que faz? A gente tem o Instagram, que é CEPAM, é Underline Clínica, a gente tem o site, que é www.redecepan.com.br, lá no site e também no Instagram tem acesso ao WhatsApp da CEPAM, né, então, quem quiser atendimento ou quem quiser supervisão, pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, lá no, lá nesses canais, tanto no Instagram quanto no site, vocês encontram o link direto para o Instagram, para o WhatsApp. vocês aceitam todas as idades, tem? Sim, a gente só não atende crianças muito pequenas, né, mas sim, todas as idades, né, infelizmente, os transtornos alimentares são muito liberais, vou dizer assim, né, eles acometem pessoas das mais variadas idades, não fazem distensão em discriminação. E o livro, hein, como é que é possível adquirir? O livro dá para adquirir no site da Primavera, editorial, que é a nossa editora, né, editora que é nossa parceira aí, e também na Amazon, né, não sei se exatamente hoje já está na Amazon, mas ele estará na Amazon, na Amazon a gente vai ter a versão impressa e a versão digital do livro. E o meu exemplar já tem várias dedicatórias aqui, já fiquei super emocionado, alegria ter você com a gente, feliz em compartilhar, que venham novos encontros, incentivo na torcida para novas interlocuções, estou muito contente aqui, fiquei muito feliz aqui com as dedicatórias aí de vocês, obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer ter você no lançamento. Obrigado, foi muito legal rever vocês aí, que venham novas oportunidades, quero participar do volume 4, hein? Já fiz o convite, o convite já está feito, agora aqui publicamente está feito o convite, Daniel falou, mas tem muita mulher aqui, só tem mulher. Mais um artigo para você vir conosco. as mulheres reclamam que só tem às vezes homens na política, né? E aqui é o contrário, só tinha mulher e precisa pelo menos entrar um homem. Daniel, muito obrigada por esse espaço, super legal falar com você, a gente já tem uma relação aí antiga, a gente há muito tempo estuda juntos e troca todo esse interesse e queria te parabenizar pelo canal, pelo todo trabalho que você faz, pelos vídeos, eu acompanho, você sabe, eu curto, muito obrigada, porque eu acho que democratizar a psicanálise é muito importante. Sem dúvida, acredito que todos nós estejamos fazendo isso aí de várias formas, não só com vídeo, mas também nas produções, no acesso da população mesmo, diretamente à psicanálise, tem muitas formas da gente poder fazer isso hoje em dia, isso aí. Legal, pessoal, então... Obrigada, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que você realiza, Daniel. Valeu, a gente vai trocando figurinha aí, depois me passem, me passa teu contato aí pra quem quiser também a segunda edição da obesidade não toda aí, a gente compartilha, tá bom? Ótimo. Valeu, hein? Um abraço. Tchau. Até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.